Já já tínhamos comentado o jogo e o resultado final, a vitória do jogo de 2 a 0, é que está agora quase que o subpo desaparecimento do velho d'água na segunda parte. Sim, a história do jogo resume-se, na minha opinião, e, aliás, o sentimento neste momento do meu grupo de trabalho, no qual eu me incluo, é da grande frustração depois do que realizámos realmente nos primeiros 45 minutos e o facto de não termos sido mais eficazes no último passo, na decisão, na finalização, de alguma forma custou-nos esta derrota. Poderíamos ter ido para o intervalo com um resultado totalmente diferente, um jogo bem disputado, parte a parte, no qual nós tivemos mais ocasiões para fazer o gol. Pena que tivesse acontecido precisamente o contrário. Na segunda parte, quando quisermos montar uma estratégia para correr atrás do resultado, é precisamente com a entrada do segundo gol do União da Madeira e o jogo. A partir daí torna-se um pouco complicado, continuámos a tentar acreditar, mas não com o discernimento que o tínhamos feito no primeiro período. Obrigado. Obrigado. Obrigado.